O Internacional, nessa quarta-feira, faz mais um treino antes da partida contra o Atlético Paranaense. Ainda sem informações sobre o futuro de Tyson e quantas semanas ele irá parar. Mas com retornos de Estevam e Cadorini, o técnico Mano Menezes começa já a projetar a equipe para o jogo do sábado. Além disso, eu vou te trazer informações sobre dois atacantes que estão na mira do Internacional para a temporada. Um que seria até uma oportunidade de mercado, que seria Dario Benedetto. Além disso, também vou te trazer informações por Nahuel Bustos, que pertence ao Manchester City, mas não deve permanecer na equipe inglesa. E só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais atualizações do Internacional. Seja muito bem-vindo! E só antes a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajudou muito esse vídeo aqui a chegar cada vez nas pessoas. Ajudou muito no desempenho, na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá achando que pela primeira vez, ou se tu já assiste os vídeos no canal, aproveita também e te inscreve, caso tu ainda não esteja inscrito. Outra coisa que eu quero te falar é que no primeiro link na descrição tem o Speech, que é um jogo 100% gratuito, tanto pra Android como pra OS, um jogo estilo Football Manager, onde a gente pode jogar com teus amigos, criar uma comunidade. Dentro desse jogo tem as principais ligas, como Champions League, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Premier League. E o melhor de tudo é que é um jogo 100% gratuito. Então vai aqui no primeiro link na descrição e já baixa esse jogo aí pra tu poder jogar no teu celular. Outra coisa que eu quero te falar é que no segundo link na descrição, se tu quiser aprender inglês de uma forma simples, rápido, fácil e descomplicado, vai então no segundo link na descrição, que lá tu vai ter, né, já poder ter novas informações, caso tu queira aprender inglês, se quer aprender de uma forma básica e já quer ter as principais informações, vai no segundo link e lá tá por um preço super imperdível, beleza? Vamos começar então aqui com as informações junto ao Internacional, o Inter que treinou novamente nessa quarta-feira. E a gente ainda não tem uma grande informação sobre o Tyson, tá? O Tyson é um jogador que teve uma lesão forte, né, na partida contra o América Mineiro, nessa última segunda-feira, ele fez exame de magia hoje, mas ainda não saiu o resultado. A gente prevê que o Tyson deve ficar de fora no mínimo duas semanas por uma lesão muscular na coxa direita que ele tem. E é um jogador que vai desfocar por mínimo duas semanas. Como ainda não saiu exatamente qual é o grau de lesão, quanto vai, como é que tá essa lesão já que ele fez exame de magia hoje, né, a assessoria do Internacional ainda não divulgou, a gente não sabe o que aconteceu ainda com ele, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não saiu informação sobre o Tyson. E é um jogador que certamente vai estar de fora agora dessa partida contra o Atlético Paranaense, na Arena Baixada. E é um jogador que agora, nas próximas semanas, a gente também não sabe se ainda vai conseguir contar, inclusive já pensando no jogo contra o Melgar, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, que são três jogos importantes que o Inter ainda tem no mês de julho agora, que a tabela do Inter tá muito complicada, principalmente agora o Atlético Paranaense, São Paulo, Palmeiras, Melgar. Esse final de julho vai ser muito complicado agora para o Internacional. Além disso, o Internacional, né, que tem ainda essas negociações envolvendo centroavante, né, a gente sabe, por exemplo, do nome do Mikael, que é um jogador que o Inter está tentando sim para essa janela de transferências, a ideia do Inter era fazer um empréstimo, hoje a Sarlenitana, né, time de futebol italiano, se reapresentou agora para a temporada, que eles vão fazer agora para começo de temporada lá na Europa, né, e o Mikael não esteve presente, né. E a equipe italiana disse que o atleta não estava presente porque ele estava com sobrepeso, o que isso significa que o atleta estava gordo, né, estava com excesso de peso e por isso ele não estava nessa pré-temporada. Também outro motivo é que ele está sendo negociado. Só que assim, esse motivo, né, que a Sarlenitana deu já dá um pisca-alerta para o Inter, né, se o jogador está com sobrepeso, já não é uma contratação tão interessante, daqui a pouco ele tem que vir aqui para Porto Alegre fazer uma reabilitação, né, para conseguir abaixar essa massa em excesso que ele tem, então já pode ser um perigo maior e é uma negociação que o Inter já tem que ficar um pouco mais atento. O Inter, além do nome do Mikael, também trabalha contra as possibilidades, algumas possibilidades até bem mais interessantes. Entre essas possibilidades, um nome que poderia ser, entre aspas, uma oportunidade de mercado para o Inter, que seria o nome do Dario Benedetto, jogador do Boca Juniors, né. O Dario Benedetto, nesse momento, ele vive uma relação muito polêmica lá com a equipe argentina, ele está muito brigado lá com o Mikael, e ele vai sair do Boca Juniors. Inclusive, a equipe argentina topa já emprestar o Benedetto pelo menos por seis meses, ou seja, e libera assim de forma gratuita, pelo menos até o final da temporada, o Boca Juniors libera o Dario Benedetto. Já seria algo bem interessante para o Internacional, porque o Benedetto é um belíssimo atacante. Óbvio que tem esses problemas extra-campo, teve bastante problemas extra-campo, por exemplo, no Boca Juniors, mas mesmo com esses problemas, ele teve 25 jogos por lá, 12 gols e uma assistência. Ou seja, a cada dois jogos, ele faz pelo menos um gol, e pelo menos participa ali de um gol, também durante esses 25 jogos que ele jogou no Boca Juniors. Então, mesmo com todos esses problemas, é um jogador também bem interessante para o Internacional. Só que tem um principal problema nessa situação envolvendo o Benedetto, que é o salário do jogador. O jogador ganha, nada mais, nada menos que por mês, 240 mil dólares por mês. Se a gente for botar para reais, dá mais de um milhão por mês que o jogador ganha. A gente sabe que o Inter ofereceu isso para o Roberto, só que era um jogador estilo Roberto, já com essa identificação, era um jogador que a gente sabia que se voltasse ia dar certo. O Benedetto, apesar de ser muito boa técnica, é um centroavante muito melhor do que todos que a gente tem, também tem esse problema de polêmica. E era um jogador que receberia, pelo menos por seis meses, um milhão de reais. Ou seja, o custo desse jogador seria pelo menos seis milhões durante esses seis meses que ele estaria aqui. Será que ele conseguiria entregar algo importante para o Inter? Também é uma dúvida que tem que ficar. Mas o Inter consultou a situação desse argentino, e o problema nesse momento seria o salário do jogador, que seria 240 mil dólares por mês. Deixa aqui nos comentários, se tu gostaria da contração do Benedetto, acho que seria interessante mesmo, por esse valor de salário um pouco alto que ele recebe. Lembrando que o Boca Juniors não deve permanecer com o jogador, deve liberar para algum clube agora na metade da temporada. Outra informação que eu também quero te dar é sobre um outro atacante que o Inter também consultou. Só que daí tem outros clubes que também estão interessados. Aqui no Brasil, por exemplo, o São Paulo também está de ouro no jogador, que é o Nahuel Bustos, que é um jogador cria da base do Tajeres. O Tajeres foi vendido para o Grupo City, e ele estava emprestado para o Girona, que também é um time que faz parte do Grupo City lá na Espanha. Só que como o Girona não conseguiu as suas metas, ele está retornando para o Manchester City, só que obviamente o Manchester não quer o jogador, e ele vai ser reemprestado. Também é um jogador bastante novo, ainda argentino, características bem interessantes, parecida até com as características do Benedetto, e foi o jogador, inclusive, que o Inter tentou no começo do ano. Como o Alexander Medina ainda era o treinador do Inter, o Medina tinha treinado na Rua Bustos lá no Tajeres, e ele conhecia o jogador, e por isso que ele indicou esse nome para o Internacional, e a direção tentou, só que naquele momento ele ainda estava emprestado para o Girona, e o Girona não ria e rescindiu o empréstimo dele. Agora como ele terminou o empréstimo, entre aspas, ele está livre no mercado, já que apesar de ele pertencer ao Grupo City, é um jogador que não vai ficar por lá, e vai ser emprestado novamente por uma temporada, o Internacional poderia parecer sim como uma possibilidade, mas existem outros clubes do futebol europeu, que estão interessados no jogador, e também o São Paulo aqui no Brasil, que está interessado no Nuno Arreo Bustos. Então também é uma negociação complicada, mas ele e o Dario Benedetto são dois jogadores que o Inter consultou, e também são possibilidades agora para metade da temporada, para ser o centroavante do Internacional, beleza? Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, eu vou ficar com o assistido por aqui, primeiro link na descrição tem o Speed, o jogo 100% gratuito, tanto para o Android como para o OS, e no segundo link na descrição, se você quiser aprender inglês de forma simples, rápido, fácil e descomplicado, por um preço super imperdível, vai no segundo link aqui na descrição, beleza? Então vou ficar com o assistido por aqui, um grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!